Nova atualização secreta aqui do Brookhaven RP Isso mesmo galera, simplesmente no vídeo de hoje eu quero simplesmente te mostrar a nova atualização secreta que teve aqui dentro do Brookhaven RP Então bora lá Bom galera, essa atualização aparentemente vai trazer muitas casas novas e também muitos carros galera Então presta muita atenção que vai valer muito a pena A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês galera é simplesmente os novos carros aqui do Brookhaven RP Então vou mostrar logo pra vocês Galera, saca só nesse carro diferenciado que chegou aqui dentro do Brookhaven É simplesmente um carro do Velozes e Furiosos e cara ele tá realmente muito realista E o melhor de tudo galera é que não é o único carro que chegou Chegou também outros 3 carros ou 4 carros e saca só nesse carro o turista que tem dentro do Brookhaven RP Sinceramente eu nunca vi um desse na minha vida Mas se chegar dentro do Brookhaven eu tenho certeza que vai ser uma das melhores atualizações que eu já vi na minha vida dentro do Brookhaven E como eu falei galera, não são os únicos carros também A gente tem essa BMW aqui que se eu não me engano é uma BMW X4 E saca só que coisa mais linda é esse carro cara Eu sinceramente tô espantado com essa próxima atualização Um carro que me deixou muito assustado galera é simplesmente o carro monstro Que carro é esse GD? Bom, o carro monstro é um carro gigantesco que tá aqui na minha frente galera Saca só o tamanho desse carro que provavelmente vai chegar dentro do Brookhaven né Por que esse carro ainda não chegou? Porque simplesmente o Wolfpack não traz muitas atualizações dentro do Brookhaven RP mesmo Lembrando galera, eu tô no mapa do Brookhaven RP Mas não é o real né, não é o certo Mas galera, é simplesmente um mapa muito legal que você pode jogar E lembrando, você pode ter tudo isso aqui de graça Caso vocês queiram jogar esse mapa aqui galera Eu vou pedir pra vocês já deixarem um like, se inscreverem no canal E ativar o sininho pra vocês ficarem por dentro de muitas atualizações bizarras Que vão ter aqui dentro do Brookhaven RP E um carro que eu fiquei completamente apaixonado é esse carro aqui galera Saca só, esse carro aqui é simplesmente um Supra Pra quem não conhece muito bem de carro É um dos carros mais lindos que existem na face da terra Sinceramente, eu fiquei surpreendido com a qualidade que eles fizeram esses carros aqui né Mas, vamos parar de falar dos carros Porque eu quero mostrar novos locais e novas casas Então, bora mostrar esses locais Galera, já tô indo pro local novo Que é simplesmente uma loja de flopa Alguma coisa desse tipo Pra quem não sabe, é um novo meme que surgiu na internet E esse meme é de um gatinho meio que quadrado cara Eu sinceramente não sei muito bem o que é Mas, é tipo uma loja galera Saca só, olha essa loja aqui de flopa Que diferenciada Aqui na entrada a gente já tem esse gatinho aqui E pelo que eu entendi galera A gente consegue até spawnar alguns gatinhos E, meu Deus do céu Eu virei um flopa Eu tive que reiniciar o jogo Porque eu simplesmente virei um flopa E eu não conseguia voltar a minha identidade normal né Mas agora eu quero mostrar simplesmente as novas casas E pra isso eu vou pegar o meu carro futurístico Então, bora mostrar as novas casas Já tô indo com o meu carro futurístico aqui pras novas casas E uma dessas casas já está aqui na frente galera Uma não Três casas Aqui desse lado a gente pode ver que a gente tem Casas do Minecraft Dentro do Brookhaven E cara, a gente consegue até entrar lá dentro Olha isso aqui Meu Deus do céu Eu tô surpreso com essas casas do Minecraft Dentro do Brookhaven E cara, essa aqui não dá nem pra gente entrar Porque a gente é maior que a porta Então deixa quieto né Não vamos entrar E a casa que tá aqui logo em frente É simplesmente uma casa abandonada E cara, tem esse carro de polícia aqui na frente Eu sinceramente não sei o que aconteceu Mas cara, essa casa é completamente assustadora Saca só Oxi, onde que eu caí? Meu Deus do céu Eu nem sei pra onde eu tô indo Mas eu simplesmente tô surpreso com essas novas casas Dentro do Brookhaven Bom, comenta aí o que você achou Que eu quero saber sua opinião Temos mais duas casas aqui na subida E é simplesmente duas mansões galera A primeira mansão não é tão grande Mas cara, é uma casa muito bonita mesmo E eu acho que ela Se ela chegasse dentro do Brookhaven IP Ia simplesmente bater todas as casas que tem E cara, aqui a gente tem até a TV Com alguns aplicativos Netflix, YouTube E sinceramente Eu achei muito legal Comenta aí o que você achou E logo aqui na frente A gente tem outra mansão também galera Muito bonita E cara Nessa mansão a gente tem até piscina Meu Deus do céu Sinceramente Eu tô completamente apaixonado Por essa nova mansão Do Brookhaven IP Lembrando galera Que a gente não tá no mapa oficial Do Brookhaven tá A gente tá num mapa teste E inclusive Caso você queira jogar esse mapa aqui Vocês vão precisar bater a meta De 50 likes nesse vídeo Pra ajudar o GD Lembrando que seu like ajuda Na divulgação do vídeo Pra mais pessoas E cara Vamos bater a meta de 13 mil inscritos O mais rápido possível Porque quando a gente bater a marca De 13 mil inscritos Eu vou fazer um sorteio De 400 robux De graça pra vocês Mas é isso galera Essas são as novidades Que eu tenho pra trazer pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido Assim como eu curti Todas essas novidades Dentro do Brookhaven Lembrando galera Se vocês querem que essas atualizações Realmente Realmente cheguem Dentro do Brookhaven Vocês tem que comentar aí Muito GD Eu adorei a atualização Porque simplesmente Se isso realmente acontecer O GD Já falou tudo pra vocês E vocês já estão Dentro De todas as novidades Do Brookhaven Inclusive Vocês podem jogar Esse mapa aqui E cara Quando a gente bater a marca De 50 likes Eu vou postar O link desse mapa Pra vocês Completamente de graça Fechou? Mas é isso aí galera Eu espero que vocês tenham curtido Assim como eu curti Gravar esse vídeo aqui pra vocês Lembrando que é um novo estilo de vídeo Muito diferenciado E eu espero que vocês Realmente tenham curtido Assim como eu curti gravar Esse novo conteúdo Pra vocês E lembrando Comenta aí O que você quer Dentro do Brookhaven Que o GD vai trazer pra vocês Porque cara Eu sou dono desse mapa Então eu posso colocar Tudo que eu quiser Aqui dentro Mas cara Eu vou mostrar uma coisa Muito Muito legal Que tem aqui dentro Do Brookhaven Pra finalizar Então Aguenta mais um pouquinho Já peguei meu carro aqui Pra mostrar pra vocês Uma novidade Que é a última Galera Saca só Nesse novo local Que tem dentro Do Brookhaven RP É simplesmente Um novo restaurante Que eu acho Que vocês nunca viram Dentro de nenhum jogo E cara Olha isso aqui Aqui a gente já encontra Outro caminho E olha isso aqui Meu Deus do céu A gente tem um Burger King Dentro do Brookhaven Eu tenho certeza Que vocês nunca viram Isso na vida de vocês Mas eu quero saber O que vocês querem Ver dentro do Brookhaven Comenta aí Porque o comentário Mais curtido Eu vou simplesmente Ver E vou colocar Dentro do Brookhaven Então comenta aí Que tipo de casa Vocês querem Dentro do Brookhaven Que tipo de mercado E é isso galera Um beijo Um cheiro E um amasso do GD Te espero aqui Nos próximos vídeos Fui Tchau Tchau